O vídeo de hoje talvez seja um dos mais importantes do nosso canal. Eu, pelo menos, fiquei tão tocado com o que eu vou ler para vocês aqui que eu resolvi não esperar. Eu poderia usar num dia mais significativo, mas todos os dias são importantes para a gente falar do Padre Pio. E hoje você vai entender muita coisa que acontece com você. Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fiedem. Meu nome é Odair Boutigues e esse é o nosso programa Padre Pio. Quando eu disse que talvez seja um dos vídeos mais importantes, é porque ele explica de uma forma contundente até a quantidade de testemunhos que nós recebemos dos filhos protegidos do Padre Pio, principalmente, e que eu acho que depois de ouvirem isso, muitos vão querer ser filhos protegidos do Padre Pio, vão querer se inscrever. Nós recebemos aqui uma quantidade enorme de testemunhos. Vocês podem checar isso aí nos próprios comentários dos vídeos, as pessoas falando da sensação de proximidade do Padre Pio. Parece que o Padre Pio está sempre ao meu lado, parece que quando eu peço uma graça ele me atende imediatamente, pedi por uma outra pessoa, ele atendeu. Olha, às vezes eu tenho a sensação de que eu estou com o Padre Pio perto de mim. Eu tenho essa sensação também, mas quando isso me chega de outras pessoas, a gente vai vendo que há um fenômeno qualquer por onde Padre Pio se faz presente na nossa vida de uma forma especial e espetacular. E eu encontrei aqui um trecho do Padre Marcelino Azeizaniro que conta um fato que me tocou muito. Não sei se essas coisas variam muito de pessoa para pessoa, você pode ouvir e falar, bom, é um fato a mais do Padre Pio, mas aqui mostra uma relação que o Padre Pio estabelece com cada um de nós, do jeito que ele estabeleceu com essa pessoa que nós vamos comentar aqui. Eu passo direto para a história, esperando que vocês se gostarem de like aqui, etc., para que muitos outros conheçam o Padre Pio. O Padre Pio é um verdadeiro pai, é esse o nome do capítulo. Então, eu vou ler direto aqui para vocês. Tenho impressão que, espero que o Padre Pio toque o coração de cada um com esse texto, como tocou o meu. Padre Jean-Baptista Lomônaco foi um filho espiritual muito ligado ao Padre Pio. Colocando à nossa disposição, está dizendo o Padre Marcelino, à disposição dos capuchinhos de São Giovanni, algumas anotações do seu diário, nos faz saber com quanta força e naturalidade o Padre deu-lhe as mais amplas garantias de estar perto dele em seu caminho espiritual. Então, as mais amplas garantias de estar perto dele em seu caminho espiritual. Oferecemos dois exemplos. No dia 4 de março de 1940, ele estava na sacristia. Enquanto o padre, ele e o Padre Jean-Baptista, né? Enquanto o Padre Pio estava se despindo das sagradas vestimentas, depois da missa. Então, ele chegou para o Padre Pio assim e disse no ouvido, Padre Pio, sinto-o sempre ao meu lado. É mania ou realidade? Padre Pio respondeu para ele, o que é mania? Aí ele respondeu, talvez seja uma impressão minha, acrescenta o Padre Jean-Baptista, né? Tentando entender isso que acontecia. O Padre Pio responde, então, e o que é impressão? Primeiro perguntou, o que é mania? O que é impressão? Um pouco confuso, o Padre Jean-Baptista então pergunta, então é uma realidade? O Padre Pio, sorrindo, afirma que sim com a cabeça. Esse é um fato. Quer dizer, eu estou ao seu lado, sim. Não é impressão sua, não é mania, é realidade. Portanto, quando alguém sente isso, escreve isso aqui, eu jamais, nunca fiz esse juízo, né? A pessoa está com impressões, está com mania, não. Nunca fiz esse juízo. Mas aqui o Padre Pio me confirma que isso pode acontecer, sim. E isso com esse filho espiritual. Mas acontece, tem mais um fato impressionante. Com o Padre Jean-Baptista. No dia 23 de dezembro de 1965, portanto, três anos antes do Padre Pio nos deixar dessa terra, ele foi a Sérgio Vânio Rotondo para passar alguns dias junto com o Padre Pio. Num afortunado momento em que se encontrar sós com o santo, porque era muito difícil ficar sozinho com o Padre Pio, imagina. Aquela multidão querendo ver o Padre Pio querendo se confessar. Mas ele teve um momento a sós e ele perguntou. A miúde, a miúde o chamam. O senhor não escuta, padre? Para os mais jovens que não sabem o que é a miúde. A miúde é, frequentemente, muitas vezes, quase sempre, eu lhe chamo. O senhor me escuta, padre? A gente vê que ele tinha uma, como se diz assim, uma intimidade com o Padre Pio para fazer essas perguntas. Padre Pio responde. Ainda não estou surdo. Aquele bom humor. O senhor me escuta? Ainda não estou surdo. Então, minha gente, olha só. Padre Pio, se não estava surdo ainda nessa terra, ele não está surdo no céu. Para os nossos pedidos. Para os nossos apelos. Então, nós devemos, a miúde, a miúde, pedir, como é que diz aqui? Chamar o Padre Pio. Chamar o Padre Pio na hora da tentação. Chamar o Padre Pio na hora do desânimo. Chamar o Padre Pio quando estamos sobrecarregados. Chamar o Padre Pio quando nós estamos aflitos. Chamar o Padre Pio quando nós queremos proteção. Quando nós queremos vigilância. Quando nós queremos tudo. Chamar o Padre Pio. porque ainda não estou surdo. Padre Pio sempre caminhou ao lado desse sacerdote, seu filho espiritual. A gente vê que ele era um privilegiado em matéria de união com o Padre Pio. O Padre Jean Batista viu pela primeira vez o Padre Pio em 1937. Depois de sua ordenação sacerdotal, que ocorreu em 11 de julho de 1937, teve licença dos superiores para ir até São Giovanni Rotondo conhecer o santo. Mas, depois de alguns dias de permanência no Gargano, a região de São Giovanni Rotondo, os limitados recursos econômicos obrigaram o jovem a interromper a lua de mel espiritual. Ao despedir-se do Padre Pio, ele disse, não, ele aqui está dizendo, ao despedir-se do Padre Pio, ouviu dizer. E por que você vai embora? Aí o Padre Jean Batista foi obrigado a manifestar o motivo da partida, ou seja, ele não tinha mais recursos para continuar lá, para se manter lá, etc. Eu acho que naquela época as coisas eram muito pobres. O convento mesmo não tinha, talvez, recursos, inclusive de alimentação e tudo mais. Bom, ouvindo isso, o Padre Pio tirou do bolso da veste algumas ofertas destinadas às missas. As pessoas encomendavam missas para ele, e davam para ele a oferta da missa. Ele tirou do bolso essas ofertas e falou, tome, celebre segundo as intenções dos que ofereceram. Quer dizer, celebre as missas de acordo com o que as pessoas pediram. E deu dinheiro para o Padre Jean Batista. Não era muita coisa, porque nós vamos ver que o Padre Jean Batista ficou apenas mais alguns dias e depois partiu. Mas desde aquele dia, o jovem sacerdote, mesmo encontrando-se, às vezes, milhares de quilômetros de distância de São Giovanni Rotondo, não interrompeu sua relação com o Padre espiritual. Vamos aplicar isso para nós, minha gente. Não interrompamos a nossa relação com o Padre Pio por nada. Por nada. Muito pelo contrário, aumentemos essa relação continuamente. Das notas deste ótimo religioso, quer dizer, do diário, aprendemos qual intimidade espiritual o Padre Pio estabelecia com seus filhos. Ele estabelecia, portanto, uma intimidade fora do comum com seus filhos espirituais. Eu peço a ele, que também com os filhos protegidos do Padre Pio, com o nosso grupo, que faz apostolado, que ajuda a divulgar o nome dele, o exemplo dele. Num colóquio que teve com o Santo na terça-feira, dia 25 de abril de 1939, a gente vê que ele ia sempre que podia lá. Padre João Batista manifesta ao Padre Pio uma dúvida. Olha só as coisas, como são impressionantes. E é bonito. Agora aqui a gente vê como ele ia progredindo na vida espiritual, progredindo na vida espiritual, e cada vez pedindo coisas mais importantes espiritualmente falando. Ele diz, Padre Pio, há muito tempo, cada dia, na missa, peço ao Senhor o dom da participação dolorosa ao seu sacrifício. Olha, aquilo é brincadeira. Posso continuar a fazê-lo? É conforme o desejo de Nosso Senhor? Olha a pergunta. O santo respondeu, pode continuar. Pedir, olha, preste atenção agora. Pedir é uma boa regra, mas remete-se à vontade de Deus. Eu estou pedindo, mas eu quero que esteja de acordo com a vontade de Deus. É o que o Padre Pio está dizendo. Continua aqui. Muitas vezes o desejo é mais eficaz do que a própria obra. Então, quando a gente quer fazer algo por ele, esse desejo pode ser até mais eficaz do que aquilo que nós estamos fazendo. Não é impressionante isso? Não é impressionante? E aí continua o Padre Pio. Meu lema é, atenção, o lema do Padre Pio, nada pedir, nada recusar. Olha que impressionante. Então, eu vou ler inteiro, sem interrupções dos meus comentários. Pedir é boa regra, mas remete-se à vontade de Deus. Muitas vezes o desejo é mais eficaz do que a obra. Meu lema é, nada pedir, nada recusar. Isso precisa valer para nós também, né? Não quer dizer que a gente não deva pedir. Ele aqui está dizendo, a gente deve pedir submetendo o nosso pedido à vontade de Deus, né? Mas, sobretudo, nunca recusar aquilo que Deus pede de nós. Olha que impressionante. Depois de uns tempos, no dia 28 de abril, festa litúrgica de São João da Cruz, o Padre Giovanni diz ao Padre Pio, após ter celebrado a missa, Padre Pio, está vendo que a missa me dá razão? O comunio, que é uma das partes da missa, diz, de fato, beatos os que sofrem na terra a paixão de Cristo, porque com ele gozarão no céu. Então, ele percebeu, na missa, naquele dia, tinha esse trecho. E aquilo marcou muito o Padre Giovanni. O santo, segurando-o pelos braços, responde, olha que resposta inesperada. Você tem pressa e quer antecipar a graça. Os voluntariosos, no máximo, ficam ao lado dela, não a antecipam. Olha só. Melhor seria você ir preparando os ombros, prepara os ombros, porque as cruzes virão. Faz uma pausa e diz, virão. Olha que impressionante. Os voluntariosos, no máximo, ficam ao lado da cruz. Ele dizia, não, prepare-se, não é pedir, eu quero participar, eu quero participar dessa graça, eu quero sofrer. não, não, vai preparando os ombros, vai rezando. Prepare os ombros, porque as cruzes virão. Virão. No dia seguinte, dia 29 de abril, Padre João Batista dirige-se ao Padre Pio, dizendo, Padre, percebe-se que está cansado, está muito pálido, o senhor confessou demais. Passando a mão direita, na parte direita da testa, o Padre Pio responde, já estava cansado, antes de começar a confessar. Imagina, carregando todas as chagas do nosso senhor Jesus Cristo, sofrimentos de todo jeito, apanhando do demônio durante a noite, sovas e mais sovas, indo celebrar a missa, às cinco horas da manhã, cheio de gente. E a missa dele, não era uma missa celebrada, para marcar a tabela, não. Era de verdade, muito bem celebrada, a tal ponto, que ele se transfigurava. Ele parecia uma luz acesa, no meio da penumbra da igreja. Então, ele diz assim, já estava cansado, antes de começar a confessar. Tive uma dor de cabeça, muito forte esta manhã. Mas, acrescentou sorrindo, seja feita a vontade do senhor. Quer dizer, ele estava ensinando, dando direção espiritual, para o Padre João Batista. Entende? Quer dizer, seja feita a vontade do senhor. tem tudo aquilo a ver com o nada pedir, nada recusar. Eu estou impressionado, eu fiquei muito impressionado com tudo isso aqui, porque mostra também como deve ser a nossa relação com o Padre Pio. A mesma relação que o Padre João Batista tinha. De muita intimidade, de muito carinho, muito amor pelas coisas do Padre Pio. o Padre João Batista tinha. Então, ele diz, seja feita a vontade do senhor. Então, o Padre João Batista diz, Padre Pio, como invejo este seu cansaço. O Padre Pio responde, virá um tempo em que você me chamará para socorrê-lo. você nem imagina o que está por vir. Porque ele via nesse Padre uma vocação muito especial, uma vocação de coparticipação no sofrimento, com certeza. Continuou o afortunado interlocutor, o Padre João Batista. Padre, sinto no coração uma grande confiança de que o senhor irá satisfazer meu desejo. O que o senhor acha? naquelas suas palavras, prepare os ombros, vejo uma resposta de Jesus. E o Padre Pio diz para ele assim, então, prepare os ombros e reze muito, assim você sairá como um leão. Olha que coisa impressionante, né? Prepare os ombros, reze muito, assim você se sairá como um leão. não é sairá como um leão, é ali errado. Você se sairá, você será um leão da vida espiritual. À tarde, depois de rezar o breviário no coro, no corredor, o jovem ainda pergunta. A gente vê que ele tinha uma intimidade incrível com o Padre Pio e uma docilidade, um amor, uma admiração fora de série. Padre Pio, ele pergunta, por que esta manhã o senhor me disse, virá um tempo em que você me chamará para socorrê-lo? Ele ficava pensando, né? Nas palavras do Padre Pio, olha que coisa bonita. Esse é um discípulo perfeito, né? Que não vê as frases do Padre Pio como uma frase a mais, alguma coisa... Não, não, de cada uma ele tirava uma lição, ele ia pensar, ele ia meditar. Esse é o nosso objetivo com o programa Boa Noite, Padre Pio. É sempre dar algo para a gente meditar. É um conselho do Padre Pio. Vamos pensar naquele conselho durante o resto do dia e durante o dia seguinte, né? Então, ele diz, virá um... Por que esta manhã o senhor me disse, virá um tempo em que você me chamará para socorrê-lo? Eu chamo o senhor para me socorrer todos os dias através do meu anjo da guarda. E o Padre Pio responde, meu filho, você pede sofrimentos, pede dores, pede trabalho e quando tudo isso chegar, você exclamará, não aguento mais, não aguento mais. O Padre Pio sabia do que estava dizendo. e tem algo de profético nesses diálogos entre eles, né? Não aguento mais. Então, não me deixe sozinho, continuou o jovem, esteja sempre ao meu lado, mas principalmente quando isso acontecer, ajude-me a preparar os ombros. os ombros. Olha aqui, que ele não fugiu da raia, não. Ele falou, ah, o senhor está dizendo que o que eu estou pedindo é algo muito duro, né? Mas, ajude-me a preparar meus ombros para carregar essa cruz. Está bem, está bem, soframos os dois, concluiu o Padre Pio. aqui tinha uma aliança, né? Estava estabelecendo uma espécie de aliança com esse discípulo dele. Como eu gostaria que todos nós tivéssemos essa aliança com o Padre Pio e continuasse chegando esses testemunhos maravilhosos, dizendo, eu sinto o Padre Pio do meu lado, né? Como o Padre João Batista sentia, ele pedia, ele pedia socorro toda hora, ele pedia a presença do Padre Pio toda hora, por que nós não vamos fazer isso? Por que com esse exemplo? Na manhã seguinte, domingo, dia 30 de abril, o Padre Pio confirma a sua promessa. Padre João Batista havia lhe dito ter celebrado a missa para ele e para si próprio e havia acrescentado, Padre Pio, não acha bonito este sofrer os dois no mesmo cálice? e Padre Pio fitando nos olhos com um sorriso a cena, sim, faz esse sinal com a cabeça. Depois, colocando a mão no ombro do jovem, agradece, olha a gratidão, e acrescenta, eu também farei o mesmo, rezarei uma missa para você, estarei sempre com você, sofreremos juntos, fique tranquilo. Aqui também, mais uma espécie de aliança, uma espécie, não, uma aliança, do Padre Pio dizendo, eu farei o mesmo, rezarei uma missa para você, estarei sempre com você, sofreremos juntos, fique tranquilo. Isso vale para nós, estarei sempre com vocês. Sofra, vai ter sofrimento? Vai, sofreremos juntos, fique tranquilo, fique tranquilo. Lindo, o Padre, Padre, eu até me emociono quando leio isso aqui, que é maravilhoso, mas vamos lá. Padre João Batista teve mais uma certeza de como o Padre Pio teria cumprido o compromisso assumido, quando, tendo-lhe pedido para que se lembrasse dos seminaristas de Catânia, durante a Santa Missa, teve essa resposta. Está bem. Olha que impressionante, minha gente. Olha que impressionante. Não esqueçam disso. Está bem. O que eu prometo, cumpro. E aquilo que comecei, levo até o fim. o que eu prometo, eu cumpro, e aquilo que eu comecei, levo até o fim. Ele está dizendo isso para nós, para nós. Eu me sinto concernido, você também tem que se sentir concernido, não é possível. senão o Padre Pio não faria você ter conhecimento disso, não faria a mim ter conhecimento disso. Se ele faz isso, é porque ele quer isso. Ele disse, e aquilo que comecei, levo até o fim, e quando não posso rezar a missa, sei como suprir. E aqui termina essa história linda. Eu acho que é dos vídeos mais, é dos textos mais impressionantes que eu li. Não sei se é o mais, mas tem tanta coisa maravilhosa do Padre Pio que a gente não sabe bem se é o mais ou não, mas para mim, com certeza, é um dos mais impressionantes. E isso nos anima a tocar esse apostolado. Aquilo que a gente começa, a gente não para. A gente não para. Como é que é? vai até o fim. O que eu prometo, eu cumpro. Então, o que nós prometemos para o Padre Pio, nós devemos cumprir. Nós devemos cumprir. E o nosso canal, a promessa do nosso canal é levar esse apostolado do Padre Pio aos últimos rincões da terra que nós pudermos, aos últimos cantos do Brasil. E para isso, eu conto muito com vocês. Eu conto com vocês dando like, que eu conto com vocês compartilhando para colocar muitas pessoas na missa da próxima quinta-feira. Eu conto com você que ainda não se subscreveu no canal. Vai lá, faça a sua inscrição, acione o sininho. Para quê? Para sempre estar ao par de tudo o que acontece de novo aqui no nosso canal do Padre Pio, do apostolado e tudo mais. Eu convido você também a ser um filho protegido do Padre Pio. Você vai sentir o Padre Pio muito mais próximo de você, muito mais ao seu lado. Você vai sentir a proteção do Padre Pio. E depois, você não vai querer abandoná-lo nunca mais. Disso eu tenho certeza. Então, meus amigos, vamos fazer o apostolado. Eu me despeço de todos com a Ave Maria um por todos, todos por um, nessa intenção. Que nós sejamos cada vez mais um com o Santo Padre Pio. E com a bênção dele para que isso aconteça na nossa vida. Salve Maria, meus amigos. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Padre, da Filho, da Espírito Santo, da Cosa Cícita, que será dado de Jesus e Maria, por Deus. E boa noite a todos. Amém. 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 Obrigado.